Índia e Paquistão. Ataque e retaliação na Cachimira. O exército do Paquistão confirmou que caças da Força Aérea Indiana lançaram quatro bombas durante uma operação nesta terça-feira. Mas minimizou sua importância, dizendo que o ataque indiano foi repelido, porém aumenta a escala de tensão entre as duas nações, que possuem um histórico não muito equilibrado. Em 1947, tanto a Índia quanto o Paquistão conseguiram independência do Reino Unido, com isso os ingleses repartiram a região de acordo com a religião das maiorias. Assim surgiu a Índia, de maioria hindu, e o Paquistão, de maioria muçulmana. Os conflitos iniciaram com a disputa pelo controle sobre a região da Cachimira, sendo a causa de duas das três guerras entre as nações. Logo, a Índia bombardeou e destruiu o maior campo de treinamento do grupo terrorista, Jais Muhammad, em Balakó, na região da Cachimira, controlada pelo Paquistão, matando cerca de 350 pessoas, incluindo terroristas, instrutores e comandantes, ao disparar quatro bombas guiadas a laser, segundo a mídia indiana. Entretanto, a versão paquistanesa é diferente. Segundo o porta-voz do Exército, Major-General Azif Ghaffur, as aeronaves indianas estavam no espaço aéreo do Paquistão e retornaram do perímetro quando foram desafiadas pela Força Aérea Paquistanesa. Porém, após uma terceira tentativa, uma formação de 12 caças Mirage 2000 indianos estava ao redor de Muzaffarabad, e logo após ser repelida pela Força Aérea do Paquistão, descartaram sua carga útil e quatro bombas caíram sem causar baixas ou danos. Ghaffur afirmou que o Paquistão surpreenderá a Índia com sua resposta, que estará em todos os domínios, incluindo diplomático, político e militar, e disse que o primeiro-ministro do Paquistão, Iran Khan, alertou o exército e cidadãos paquistaneses que se preparem para qualquer eventualidade, pois agora a Índia vai ter uma resposta à altura. Para o primeiro-ministro, retaliar a Índia não é uma opção. A nação vizinha quer holofotes por causa das eleições que estão por vir. O secretário do exterior indiano, Vijay Gurkhal, um grande número de terroristas foi eliminado em um ataque preventivo e não militar. A ação em território paquistanês pode ter sido uma resposta duas semanas após o ataque terrorista em Puwama, no qual mais de 40 soldados da Força de Polícia da Reserva Central foram mortos por um homem-bomba suicida do Jaish Mohamed, que assumiu a responsabilidade. A reação paquistanesa não demorou muito. Dois caças MiG-21 indianos foram abatidos nesta manhã. Um piloto foi capturado, segundo informações do Ministério da Informação. Na imagem, um militar encontra-se vendado, que parece ter sangue no rosto, e foi identificado como o comandante Abinandan. Na Índia, o porta-voz ao Ministério das Relações Exteriores, Ravish Kumar, reconheceu a perda de um jato e de seu piloto. O que é isso? A tensão entre as duas nações certamente se verticalizou com o contra-ataque paquistanês. Tanto a Índia quanto o Paquistão possuem armas nucleares. E de certa forma, as detalhações são mais contidas e específicas devido ao equilíbrio nuclear. Agora as soluções diplomáticas estão na mesa. Ambos os lados negam que o fogo chegue ao tambor de pólvora e estão dispostos a conversações. O ataque indiano pode ter sido direcionado aos terroristas, mas a falta de autorização do lado paquistanês retira toda justificativa indiana. Por outro lado, consentimos que o Paquistão nunca permitiria tal ação antiterrorista em seu território, mas falha no combate ao terrorismo. É evidente que as nações reivindicam toda a Cachimira, mas controlam apenas parte dela avançando e recuando sobre as linhas inimigas. Então, vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL